TVC na Rua, você já sabe, é a oportunidade que você tem de mostrar a realidade do que está acontecendo no seu bairro. Ontem, no final da tarde de ontem, o morador do IP, no final da Avenida João Tomes, registrou essas imagens que estão aí no seu televisor. Um terreno baldio, ao lado várias residências e lá está o fogo queimando, toda a pastagem está seca por conta desta estiagem, deste clima seco. A pessoa pediu para não ser identificada, é claro, a gente vai respeitar, né? Porque, ah, eu não quero ser identificado não, porque de repente pode ser alguém que perde, que cateou o fogo, depois eu vou ter que sofrer aqui as represárias da população. Ou seja, além de tudo isso, a pessoa ainda fica coagida. Agora, gente, dá uma olhadinha nessas imagens aí, ó. A fumaça, meu Deus do céu, imagina você chegar à noite do seu serviço cansado, louco para tomar um banho, relaxar, descansar. Ainda tem que respirar, além desse ar seco, esse cheiro de fumaça queimada e de outros deputados. Gente, olha o fogo ali queimando, próximo do muro dessa residência. Olha o perigo. Por sorte, né? Eu acho que o fogo não conseguiu queimar ali, mas já pensou? É esse tal negócio. Ah, eu vou queimar aqui, só esse mato aqui para limpar o terreno, não vai acontecer nada. O fogo descontrolado, se chega nessa residência, imagina o estrago. A casa ali, essas residências que estão aí, imagina o estrago que não deve acontecer. Por isso a gente sempre alerta. Gente, pelo amor de Deus, não atei fogo nesses terrenos. A vegetação está seca, o mato está seco, não chove vários dias aqui em Veslagoas. Qualquer bituca de cigarro, qualquer fagulha, acaba ocasionando aí essas queimadas. Isso aí é prejudicial, não só para a saúde, não só para o ambiente, mas também pode acontecer aí, ocasionar acidentes mais graves. Essa imagem é impressionante, porque o fogo está queimando do lado de um muro de uma residência. Já imaginou se isso aí, esse fogo descontrolado, queima a casa, queima a residência? Aí o estrago seria bem maior. Então está aí as imagens registradas no final da tarde de ontem, terça-feira, no final da Avenida João Tômes, lá no bairro IP.